Agora é tudo digital. Detran Tocantins deixou de imprimir documentos de veículos e boletos no Estado. O certificado de registro e licenciamento do veículo digital foi implantado em todo o Brasil. A implantação reduz a possibilidade de aglomeração de pessoas na sede do órgão. Os boletos para pagamento de licenciamento anual e do seguro obrigatório são encontrados também no site www.detran.to.gov.br. ou através do site da Secretaria da Fazenda, a Cefaz. Para obter o CRLV digital ou eletrônico, o usuário deve baixar em seu smartphone o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, fornecido pelo Serviço de Processamento de Dados da Receita Federal. Depois que o CRLV estiver no aparelho celular do proprietário, poderá ser compartilhado para outros usuários do veículo, como por exemplo os parentes. O DETRAN orienta os usuários evitarem a sair de casa e que compareçam ao órgão em caso de extrema necessidade. aglomeração que o SeleDown diz para gente a verificação do info Obrigado.